Salve, salve galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal AutoMood Hoje vai ser mais um estilo vlog, tá bom? Vamos estar apresentando pra vocês a Rokard Parts, como funcionam os trabalhos deles Viremos conhecer aqui a loja deles, tá bom? E também umas coisinhas a mais aí que vai ser interessante pra vocês Que é dono de Prisma e dono de outros carros que querem também acessórios estilo no spoiler Hoje em dia a gente sabe que é muito difícil achar Então, pra você que tá procurando um, já deixa o seu like, que esse vídeo merece o seu like aqui Vai ser muito top, vocês conhecerem essa empresa que fica aqui em Jandira, São Paulo Mas enviou pra todo o Brasil, beleza? Aproveitando aqui, olha só quem já tá aí já Esse colega é um pedra aí inscrito do canal E aqui é o Mister que dá as modificações aí, né? Que curte fazer as coisas, que tá produzindo um spoiler traseiro E olha só, hoje é o Celtinha que vai receber aqui o spoiler traseiro, hein? Agora vamos ter que ver aqui, hein? Porque tem um brake light ali Esse vai ser o Celtinha que vai receber, hein? Ó, liga só, modificações de automood, hein? Moldura Da estrada E aqui, ó, spoiler já da Rokard Parts Já tem aqui o spoiler da Rokard Parts Será que essa ideia aqui que acabou de fazer, hein? Grado como é? Ainda tá em desenvolvimento, mas eu curti a ideia que ele fez aqui Ficou bem encaixadinho aqui Só falta agora fazer o acabamento Olha só O Celtinha é do nosso amigão Pedro O Celtinha é do Blackout, tá lá no nosso encontro E agora a gente vai puxar aqui Encaixar um spoiler traseiro aqui na parte dele Então, esse processo de sistema de vacuo-forma, né? Consiste em amolecer o material, né? Deixar o material inconsistente, né? Pra ser moldado, né? Ele entra numa ferramenta É aplicado uma espécie de vácuo, né? Vai fazer com que o material cole na ferramenta Fique colado e copie o design da ferramenta, tá? Após isso, essa peça vai ser refrigerada, né? Pra ela ficar totalmente consistente Ela está totalmente mole ainda O plástico ainda está totalmente amolecido Ela vai ser ligada à refrigeração Aí seria a peça Após esse processo Ela vai pro pre-corte, né? Que seria fazer o destaque das peças, ok? Ok E aí a peça vem aqui agora Agora a peça já está formada E ela vai ser destacada, né? Por uma serra, ok? O que é o trabalho aqui? Você pode comer tudo manual? Tudo manual, totalmente manual Após esse corte Ela vai pro acessão de acabamento Onde vai ser colocada Onde vai tirar todas as rebarbas da peça Que ainda estão por aqui, né? É isso aí E aí, depois do recorte Qual que é a próxima parte, Carlos? Depois do recorte Ela vai pra lixadeira, né? Pra dar o acabamento, né? E ficar já com o dimensional Pra entrar aqui no carro Essa aí é a parte do acabamento Do celta Aí, galera Corça ou celta E que também serve no Fox Tá? Ele é Corça, celta, Fox e Fiesta Fiesta, modelo antigo Até 2010 Caiu alguma aqui, não? Aqui, gente Vocês tem dois modelos Pra escolher o spoiler, tá? Tem um spoiler Que tem aquela bolinha ali Que a gente já mostrou Lá no Fox E tem O último que a gente vai mostrar já Pra ver como é que ela está O processo, hein? Pronto, tá feio, tá feio Agora é só refrigerar E já era E aí, quanto isso Tem outra chapa ali já pra fazer E vai assim, rapidão O que muita gente hoje não entende, né? A questão dos preços, às vezes É porque não é que é difícil fazer Mas o material, né? O plástico hoje em dia está uma fortuna, né? O plástico hoje em dia está complicado Depois da pandemia O plástico subiu Os plásticos são recicláveis, né? Não se acha plástico reciclável Mais no mercado E está começando a aparecer de novo agora, né? Depois de três anos Quase três anos Então Modelou e já era É só resfriar aqui E aí o produto já está pronto Pro recorte Galera Aqui a gente já vai dar agora O spoiler lateral Que a gente já mostrou pra vocês o dianteiro E agora o lateral Que ele tem um pequeno detalhe Que é bom saber aí Vamos lá, Carlos Esse daqui é o spoiler lateral Do Fox Modelo quatro portas Ok? Aqui eles usam como um gabarito de corte Prendendo a ferramenta Agora selecionando a régua de corte Que no caso é o Fox quatro portas Vamos fazer o Fox quatro portas Que pode ter um corte diferente, né? Ou carro de duas portas e quatro portas, né? Uma peça de quatro portas Não cabe no carro de duas portas E assim, vice-versa Ok? Entendi Deixa eu pegar aqui Agora que eu vou Espera que eu vou pegar aqui E eu vou Colocar aqui E aí E aí o efeito aqui é o recorte, ó Acabamento Muito bom Essa aqui é que vai na parte da frente E na parte de trás da porta Tá bom, gente? Desencaixa E muita gente não entende Às vezes na hora de Comprar essas peças E formar certo o modelo do carro, né? Porque isso aqui muda Comprar as portas do carro Exatamente Então No caso Tem que comprar errado E comprar quatro portas E o carro com duas portas Ainda tem chance de salvar a peça Por quê? O carro com quatro portas Duas portas Esse aqui Quatro portas Tem um recorte pequeno Quando o carro é duas portas Esse recorte Ele passa Ele vem pra cá Ele chega até 60 centímetros Então isso daqui Vem pra cá Tá? Agora se ele comprar duas portas Aí o carro dele Com quatro portas A peça tá perdida É Aí que é ruim E aí são os gabaritos Que tem aqui, ó Pra vários tipos de carro Aqui, ó Corsa Palio Gol Tem Clio também Esses são os mais tarde Aí, ó Esses aí são mais tarde Esse aqui é o Celta Geração 1, né? Zero, dois Ah, duas portas Temos o Celta Quatro portas Aí, ó Temos o Beta 97 ainda Gol 95 O Astra Sai muito Temos o Palio Temos o Porsche O Gol 80 94 Sai demais também Tá? Temos o Volvo 1 Que é o Vivace Né? Duas e quatro portas E tudo aí E aqui tem uma parte Que mudou, né gente? Você que tá procurando aí? Não só essas réguas Temos mais outras aqui Guardadas aqui Que dão um total De 70 réguas Então, gente Se você tá procurando No spoiler lateral É pro seu carro, meu Chama a Rocker Parts Esse cara aqui fabrica Tá quanto tempo no mercado? 20 anos Aí, ó 20 anos no mercado Não é pra qualquer um não, hein? É, mano Peça é de qualidade Estresamos muito pela qualidade Sim, a gente tem lá A gente tem no corte Assim, os acessórios aí Vale muito a pena, hein gente? Bom Terminou essa parte aqui A peça está pronta? Não Essa aqui é uma parte intermediária Da peça Ah Aqui ela vai lá pra frente Aí O que vai acontecer com essa peça? Ela vai ser todinha reembarbada Pra tirar fiapos aqui Os cortes, né? De todos os cortes Vai ser instalada Em uma tela de alumínio Boleada aqui Ela não é reta Ela é boleada Entendi E após isso Vai ser passada aqui Uma fita Dupla face Tomamos todo o cuidado Pra colocar primer Pro motor de aderência Aqui pra fita não descolar Ela não descola de jeito nenhum É aplicada a fita E depois ela vai pra embalagem Aí, ó Vocês verem o cuidado Que tem com a embalagem Com o produto, hein? Ó Pra vocês verem aqui Aqui, ó Como que eu embalo aqui os produtos, ó Muito bem embalado E aqui eles enviam pra todo o Brasil, gente Tem anúncio do Mercado Livre Pode pesquisar lá, ó O embaladinho Os parafusos, ó Os parafusos já vem aqui De fixação Tudo prontinho já Pra instalação, hein? Ó, galera Os aerofólios Aqui nós fabricamos os aerofólios Para o palio Seria esse aerofólios Ele tem esse desenho aqui Que permite você identificar Que ele é para o palio Ok? Nós temos também Fabricamos também O aerofólio Do Gol Geração 2 e 3 Que seria esse aerofólio aqui Lembrando que essas peças não estão prontas ainda, tá? Nossas peças, elas são todas pintadas Ok? E fazemos também O aerofólio do Gol Geração 4 Que não está aqui E mais também O aerofólio do Uno Modelo Vival E Celta, vocês fazem? O Celta está em estado de desenvolvimento O Celta e o Onix Entendi Eu acredito que dentro de 30 dias 40 dias Vamos ter os dois Futuramente Quem sabe do Prisma também E o Prisma também Que nós vamos depender de uma vocação Para a gente ver O que a gente consegue Alterar na peça Para que ela fique mais bonita Olha galera Qual que vai ser a ideia Que a gente está querendo fazer aqui Ou mantém esse modelo Dizendo que está aqui Só que Um pouquinho mais saltado aqui Um pouquinho mais puxado Essa parte aqui Que a gente vê que ela é bem Bem sutil Talvez fosse um pouquinho mais puxada Para trás Que ela é um ductail mais interessante Para ver como vai pegar Na mais esportiva o carro E como segunda opção Seria fazer estilo do Onix Plus Que ele é Ele vem aqui Mais umas asinhas aqui Aí tem uma descida E aí ele continua do outro lado também Imagina isso aqui Como se fosse dessa maneirinha aqui Só que aqui Ele ficaria essa asa aqui E aí vem um degrauzinho aqui E passa ali Eu vou colocar uma imagem no vídeo Para vocês conseguirem imaginar Um pouquinho melhor De como seria isso O design seria o mesmo Que ia mudar Essa parte traseira aqui Do aerofólio Tá bom? Mas agora o que é o principal Que também Que é novidade Na Hot Car Parts É esse spoiler traseiro Para o Celta E é isso Por isso que a gente trouxe até o Celta Nosso amigão Pedro aí Nosso inscrito Para receber esse spoiler aí E ó Quer falar um pouco aí Como você desenvolveu esse spoiler Por que que você desenvolveu Porque é o único Essa ferramenta aqui Ela foi criada pela Hot Car Parts Ela foi totalmente desenvolvida Pela Hot Car Parts Não tem nada parecido com ela Para o Celta no mercado Tá? Nós demoramos uma média de três meses Para poder concluir esse processo Esse desenvolvimento E agora está aqui o resultado A peça fica muito possível Olha a peça com difusor aqui também Olha só que nós ficamos bem diferente Eles têm também a versão que você pode optar Aí você na hora de encomendar com o Black Light A versão com a estrobo ainda não está pronta Ah, fica pronta ainda Mas é possível você instalar o estrobo Por dentro do seu para-choque E fazer o recorte nessa peça E deixar ele embutido E aí ó Fica a dica pra você então Aí ó Bom Aí se você quiser saber valor Essas coisas assim A gente vai deixar o link da Hot Car Parts Aqui o contato na descrição desse vídeo E também vai Colocar algum link de compra Aí de repente Se eles querem mandar pra gente aí Deixa também nos comentários também Ok? E se você já comprou algum acessório da Hot Car Parts Comenta aí O que você comprou Qual modelo de carro que você tem Coloca aí nos comentários E agora Vamos dar uma instalação desse Spoiler traseiro aqui no Celtinha lá Que a gente mostrou no comecinho do vídeo Galera A gente não vai conseguir aqui literalmente Instalar o spoiler Porque nosso colega ali tem um Breaklight F1 Só que O dele tá com cola Cola de parabrisa né Então isso não sai nem ferrando E pra remover Tem que remover o para-choque Tirar as molduras da estrada É muita coisa Então qual que vai ser o esquema? A gente vai mostrar pra você aqui um superfície Ele vai sair na casa dele E vai mandar um vídeo pra nós Depois Dele finalizado É bom que vocês vão ter uma noção De como vai ficar Esse spoiler Quando você coloca o F1 Tá bom? Que vai ficar um destaque muito diferente Fica muito da hora Vamos cachaça Bater assim por cima Ó Ali ó Tem cachaça Que vai ficar um ressalto Então A gente não vai forçar a peça E aí Conforme ele tem um acabamento aqui Ele dá aqui uma afundada Aqui ó Ele entra bem No vinco Então nem precisa daquela parte lateral aqui Que fica já um destaque Bem diferente Aí ó Os difusores Ó O escapamento aqui também ó É que o dele já é diferente Mas no original É o modelo certinho Aí depende do que for Só alinha um pouquinho aqui Muda aqui um pouquinho o escapamento Mas aqui ó A boca dele é bem grande Justamente pra você conseguir Colocar esse escapamento maior Aí ó Acabamentinho aqui Acabamento perfeito Zero Foi zerado Aí Todas as situações Ah Já uma dica pra vocês Que aqui o Carlos Está ensinando pra gente Às vezes Não encaixa certo a peça Não é nem porque a peça Foi feita errada Mas que o para-choque Às vezes é paralelo E aí tem a Aí ele foi feito De alguma maneira errada Medidas erradas Ou vício de para-choque Né Carlos? É Vício de para-choque Ele pode ficar mais curvado Ou mais reto Mas a peça No final Acaba acompanhando O Para-choque Ok E as fixações aqui Como o Carlos explicou pra nós São três fixações em cima Ó Vocês verem aqui ó Três pontos de fixações Em cima Ficam imperceptíveis Não dá pra ver Os parafusos Não são vistos De hipótese nenhuma E mais as esperas Dos parafusos Que tem no para-choque Que são quatro parafusos Justamente pra ter um acabamento Perfeito aí no seu carro Lembrando que esse aqui É um spoiler Para a Celso 07 a 016 A 16 né 07 a 16 Não dá pra ver Mas a cinza E mais o Galera, bom, não deu pra gravar a parte final do vídeo lá, mas espero que tenham gostado de conhecer um pouco da Rokar e os produtos que eles têm. Se você quer saber mais dos produtos deles, lembrando, tem link na descrição que a gente vai deixar aqui pra vocês entrarem em contato ou nos comentários, tudo bem? É uma parceira nossa, pra inscritos nossos do canal tem um baita desconto, só tem que mandar um zap pra eles e comprovar que você é inscrito nosso, tá bom? Não tem nenhum cupom específico ainda, a gente pelo menos pede que o pessoal informe isso no ato da sua compra, tudo bem? Se você comprar por fora com eles, sai um pouquinho mais em conta do que o Mercado Livre, às vezes, porque tem as taxas da plataforma, mas vale muito a pena. Caso você queira, às vezes a gente tem evento nosso e eles comparecem em evento nosso pra estar vendendo os itens dele. Então fica atento quando tiver evento nosso aí, que a gente sempre vai ter o stand deles lá com a gente a partir de agora, pra vender acessórios pra vocês. Vocês vão gostar bastante e é uma empresa muito boa, de confiança, que hoje em dia fabrica o que muitos estão parando de fabricar, beleza? Então, deixa o seu like aí e próximo vídeo, semana que vem tem mais, hein? Tem outros vídeos aí também que estão rolando aí do projeto dos inscritos. Espero que tenham gostado dessa série que está rolando aí no canal. Até a próxima, galera! Falou! Tchau, tchau!